Estamos recebendo aqui o comandante Moisés do PSL, candidato a governador, na nossa série de entrevistas com os candidatos a governador aqui da NSC. Comandante, a sua candidatura foi definida nos últimos dias, o PSL tinha uma decisão sobre lançar a candidatura ou não, foi postergando e acabou definindo isso nos últimos dias e surgiu o seu nome. Quando que o senhor soube que ia ser candidato a governador e como que isso aconteceu? É, teve uma história bem recente, eu nunca fui filiado a partido político e sendo chamado pelo presidente do partido, o Lucas Emeraldino, para compor a executiva, perdão, para compor o diretório municipal em Tubarão, eu informei ele que eu já estava morando em Florianópolis e não tinha possibilidade de trabalhar em Tubarão. Ele se surpreendeu até porque ele não sabia e me convidou para participar da executiva estadual, eu aceitei e vim para ser tesoureiro. Eu sou, acho que tesoureiro me persegue, eu sou tesoureiro, fui tesoureiro da Combento, que é uma fundação de menores lá, bem-estar do menor em Tubarão, tesoureiro da minha praia ali em Laguna, onde eu frequentava bastante, e aí vim ser tesoureiro do PSL e depois os olhares foram se voltando, acho que a gente sempre exerceu liderança também, durante toda a vida, né, porque comandando a vida inteira uma tropa, e o nome começou a ser cogitado dentro do próprio partido. Eu não acreditava, assim, que eu fosse aceitar o desafio no primeiro momento, e depois eu comecei a incorporar isso de uma tal forma que, por fim, eu busquei já, né, coloquei a mesa e disse, não, eu quero ser o candidato, eu acho que eu sou uma possibilidade real de fortalecer o partido, né, e a gente discutiu isso em executivo e meu nome tinha mais duas opções e todos entenderam, então a maioria entendeu que eu deveria ser escolhido para compor aí como, juntamente com Daniela Reiner, que é a nossa pré-candidata à vice-governadora, também homologada juntamente comigo no dia 4, último, e de Chapecó. O senhor se sente pronto para governar Santa Catarina em janeiro? Eu me sinto pronto, sim, eu tenho uma história de retidão no serviço público, eu não vou falar de mim, porque as pessoas que me conhecem, que conheceram o meu trabalho durante todo o tempo que eu comandei as tropas no sul do estado, em Criciúma e Tubarão, sabem do resultado do meu trabalho, sabem da forma como eu atuei dentro do próprio estado. E esse conceito de estar pronto é exatamente conhecer o estado, saber das dificuldades. Nós trabalhamos, nós no Corpo de Bombeiros, a gente sempre faz o mais com o menos, com o pouco que a gente tem, né. A gente participa de processos licitatórios, faz a melhor escolha para o serviço público, participa de uma eventual seleção de pessoal, escolhe o melhor para o serviço público. E a gente não vê isso acontecer em todas as esferas do estado, né. A gente vê muitas vezes, e a corrupção, que é um problema, né, quando se fala em estar preparado, eu penso que isso está intimamente ligado à corrupção. Quando você vê o estado selecionando as ofertas de produtos e serviços que ele precisa consumir, fechado com blocos empresariais, e aí vem a corrupção, que não é só no poder público, é na iniciativa privada também, como a gente assistiu agora, né, com a Lava Jato. Eu penso que se você for íntegro, você tem 90% de chance de acertar muito mais com o poder público do que a alta técnica, né. A gente sabe que a competência, e nos trabalhos de bombeiro a gente se pauta por isso também, até porque depende da tua vida e da vida dos outros. Se você não tiver boa técnica, se você não tiver boa resposta, você não sobrevive ao trabalho. Mas, acima ainda da boa técnica, vai estar você ter um caminho reto e ter condição de definir quem vão ser os seus parceiros, né, porque quando você tem grandes blocos, né, de partidos atuando no estado, você loteia o estado. Eu acho que essa preparação a vida me deu exatamente lidando com condições em que eu percebia que eu tinha projetos para fazer, para terminar, e muitas vezes eu não consegui fazer, dependendo unicamente do estado. Tive que pedir apoio, por exemplo, à iniciativa privada. Eu tenho uma história corporativa no sul do estado, em que nós fizemos grandes parcerias. A candidatura do senhor é alavancada única e exclusivamente pelo potencial Bolsonaro em nível nacional. Para o professor ser um porta-voz dele, digamos assim, no estado? Quando me convidaram, eu fui ler o estatuto do partido, para ver se eu entendia que aquilo era razoável. E adequando isso ao acompanhamento que eu já faço do presidenciável Jair Bolsonaro, eu entendi que eu poderia estar aqui sem problema nenhum, comungando dos mesmos ideais. E é inegável que quem tem a opção por Bolsonaro, naturalmente, pretende fazer com que as pessoas tenham blocos de governabilidade, enfim. Então, eu penso que todas as candidaturas são alavancadas por Jair Messias Bolsonaro. O senhor acha que quem vota em Bolsonaro vota em comandante Moisés? Eu me sinto bem à vontade e acho que isso alavanca, sim, é inegável, né? Que isso vai contribuir com todos os pré-candidatos estaduais, federais, ao Senado e também a candidatura a governo, que eu penso que é uma candidatura importante. Por que eu defendi muito a candidatura dentro do partido a governo? E essa decisão se deu aos 47 minutos do segundo tempo. Porque é uma decisão importante por conta dos grandes blocos, né? Uma decisão que traz uma certa apreensão na escolha, se coliga, não coliga. E havia, além de toda a militância do partido ser radicalmente contra coligação com grandes blocos, nós entendemos que se alinha a proposta de Jair Bolsonaro, né? Que é no sentido de você não ficar devendo esses espaços para pessoas que você nunca olhou nos olhos, né? Quando você coliga com grandes corporações, né? De carreiras políticas, você vai ter os seus secretários ali que você nunca sentou com eles. Essa área aqui é do partido A, esta é do partido B. Você loteia o Estado, você entrega o Estado para uma comunidade de mafiosos, né? Que vão se apoderar do dinheiro público, daquilo que o contribuinte entrega. O Jair Bolsonaro, ele tem seguidores ferrenhos e tem aparecido com boa condição nas pesquisas, em Santa Catarina até acima da média nacional. Ao mesmo tempo, também tem uma reação muito forte a ele pelas posições polêmicas que ele tem em relação a questões de direitos humanos, LGBT, alguns outros assuntos. Como é que o senhor vê a figura do Bolsonaro? O senhor assina 100% do discurso dele? Eu digo que o Bolsonaro é o cara do pavio curto, né? Pela fala dele. Ele tem, ele mesmo diz que ele está se moldando a essa condição de estar com grandes públicos, de impressão, às vezes, da imprensa, ou de uma pergunta indelicada, ou expositiva demais, ou que se expõe a determinadas situações. E a gente já reparou que boas falas dele, que são muito contundentes, são recortes de um conteúdo, de um conjunto que não foi mostrado. Algumas falas não dá para repetir aqui, né? Então, você vai ver o contexto. Só faltou o sujeito chutar a canela dele para depois ele sair com aquela condição. Então, eu já sentei com o Bolsonaro, com o deputado Jair Bolsonaro, umas três vezes para conversar e me chamou muita atenção. Eu acho que o Bolsonaro foi revelado em alguns segundos que talvez os senhores não tenham percebido. Quando a gente senta com o Bolsonaro, a gente ri, se diverte, fica muito à vontade com ele. Ele não é aquela figura que é pintada, que a gente recebe assim, não. É um cara muito expansivo, tem posições firmes, mas nem todas foram bem interpretadas. Então, eu acho que teria vários temas polêmicos aqui para discutir, mas, enfim, eu também não sou um mini Bolsonaro, não sou. Eu sou um homem que nasceu aqui em Florianópolis, tomou muito banho no Poção, estudou no Getúlio Vargas, vem de uma família simples, consegui atingir meus objetivos que eu tracei. Eu retornei agora a essa cidade e vejo que o conjunto da obra é bom. O conjunto da obra é muito bom. Nas questões, por exemplo, de educação, o senhor também é contrário à discussão de ideologia de gênero nas escolas. Até para o leitor conhecer um pouco o teu perfil quanto candidato. Perfeito. Eu penso que é cedo, da forma como isto foi colocado para a terra e a idade, eu penso que a gente tem que realmente reencaminhar. Quando ele diz, eu vou botar um general no MEC, brincadeira, que eles fazem, ou alguém diz, eu acho que, não sei se ele já disse isso. Mas é porque, na verdade, se viu muito material que talvez fosse até inadequado e que invadiu o conteúdo em que as famílias deveriam tratar. Então, a gente vê que isso tem que ser revisto, sim. A forma como... Assim como quando se fala em escola sem partido, quando você lê as seis pautas do escola sem partido, você não fica aveixado com o que está ali. Não, mas de fato é assim. Eu, como professor universitário, eu sempre tratei meus alunos que não eram crianças, né? Com muita isenção, você tinha que se manter, de certo modo, reto e deixar qualquer um não usar da cátedra, não usar daquele espaço, que era um espaço de uma fundação pública ou até mesmo de uma universidade privada, para exercer o teu... De forma daí muito autoritária, né? Porque muitas vezes o professor se coloca assim, quando você tem um aluno, um universitário maduro, ele vai rebater as suas ideias, né? Ele vai discutir com o professor e às vezes você pega isso na terra e a idade das crianças, o adolescente absorve isso. É desproporcional, vamos dizer, a força, né? Bolsonaro disse que boa parte do seu ministério será composto por militares, escolheu um vice militar, inclusive. O senhor tem... Também vindo de uma corporação de hierarquia militar, o senhor tem essa disposição também no seu secretariado, se for eleito? Não, não penso assim. Eu penso que o secretariado... Primeiro, penso que o Estado está grande, né? O que eu conheço de Estado, você coloca assim, isso é na secretaria tal, isso é na secretaria tal. Aí você vai andar, na secretaria você vai ver que as estruturas são muito conectadas, são pequenas, muitas vezes uma cabe dentro da outra, né? Pelo menos 50% das secretarias que estão aí poderiam não ser extintas, mas serem integradas, e fazer um trabalho conjunto, porque isso já não é nem questão de nomear pessoas, né? Eu gosto muito da ideia do servidor de carreira, trabalhar, se não como secretário, mas como secretário adjunto, ou até mesmo como secretário, por que não? Você compõe secretarias para estar colocando os seus camaradas, né? Essa é que é a ideia, né? E eu estou vindo para uma eleição que eu não tenho medo de perder, nem medo de ganhar a eleição. Comandante, até pela sua origem no corpo de bombeiros, militar, imagino que o senhor eleito tem um olhar especial, atento para a segurança pública, e a gente tem uma sensação de segurança muito grande, homicídios que vinham aumentando, a questão das facções disputando poder dentro das cadeias. O que o senhor traria para essa área de diferente do que vem sendo feito? Então, primeiro, justiça, né? Com as contas públicas, né? Eu sempre digo que o foco de todos os problemas do Estado está, de fato, na corrupção, né? E quando tem corrupção, não tem dinheiro, porque é importante, né? O que importa não interessa, como dizem no jargão. E, de fato, tendo um Estado mais saneado, você tem condições de potencializar as polícias. Mas, o senhor, pelo fato de ter chegado de supetão a essa condição, a gente pode imaginar que tem pouco de concreto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é uma coisa que o senhor vai construir daqui a pouco. Não, eu tenho, os meus mais de 30 anos de serviço público me trouxeram alguns momentos de depressão, alguns momentos de euforia, por conta de tudo que eu assisti. E eu sempre dizia assim, ó, se um dia, isso sempre esteve no meu coração, se um dia eu tivesse a caneta, cansei de dizer para a minha tropa, a caneta não é minha, infelizmente vocês vão trabalhar com isso, é isso que eu tenho. Se o senhor tiver a caneta, mas tiver que dialogar com este poder constituído, com essa Assembleia Legislativa ou com uma Assembleia Legislativa muito semelhante, como seria esse diálogo? Eu tenho muita fé, eu acho que nós estamos de fato por uma mudança real, eu penso que o cidadão já percebeu isso, a gente não pode ter uma falsa sensação, óbvio, de envolvimento político das pessoas, até porque eu estou no meio do caldeirão agora, então eu estou olhando, estou tendo esse olhar. mas eu já percebi que várias pessoas que não se envolviam com a política, que demonizavam a política, um amigo meu me ligou, amigo do coração mesmo, um grande amigo, e me disse, Moisés, você é muito honesto para, você vai ter meu apoio, mas você é muito honesto para estar pisando nesse lugar aí. Não estou fazendo uma autopropaganda aqui, na verdade, mas eu vi uma fala muito equivocada dele. Aí você percebe como que o cidadão vê o poder público. Lá eu não posso pisar, porque lá é um lugar que tem que ser demonizado, que tem que ser deixado para outras pessoas. e nós temos concitado a todos a se envolver na política e a decisão de coragem de se apresentar como um pré-candidato é uma decisão, de fato, que passa pela coragem e passa por um desejo de contribuir. Então, eu tenho certeza que o nosso time está sendo um time bem construído e a gente tem essa capacidade de agregação, de conversar com as pessoas. as pessoas não há problema em fazer composições no sentido de aprovar o que é para o bem do povo. Até porque eu penso que, como você não tem o compromisso de reeleição, por exemplo, você pode chamar as pessoas que estão votando contra o povo nas redes sociais, apresentá-las, abraçar essas pessoas que não estão te apoiando e mostrar publicamente que elas deveriam fazer algo que não estão querendo fazer. Eu penso que não é preciso chegar nesse nível, eu acredito que nós temos pessoas também dentro da política hoje ainda que querem fazer o bem, mas que não conseguiram. Bom, comandante Moisés, muito obrigado pela entrevista, pela sua participação aqui na nossa série de entrevistas da NSC e boa sorte na campanha. Eu que fico à disposição de vocês sempre que precisarem. Muito obrigado pela oportunidade.